Mais menino, mais menino, chama no cheio, chama no forró escalafobético, na escrapecentes, na bagurda, na muganga Contem nesses respeitos, parabéns a todos os trabalhadores, olha o detalhe disso aqui Mineração, São Francisco Mineração, parabéns, isso aqui ó Vocês de Coronel Jonsá, da cidade de Santa Luz, todas as cidades que quebram pedra, Inhapí, Canapí Todos vocês que quebram pedra, parabéns, mesmo no momento difícil da vida, a gente tem que entender que a vida não é só sobre flores É nos momentos difíceis que a gente consegue forças para começar a reconstruir a vida e seguir em frente, parabéns Todos vocês que trabalham com pedras Olha o detalhe aqui dessa estátua, desse monumento, em homenagem aos trabalhadores Olha lá o tanto de pedra lá Detalhe aqui da corda, é uma corda mesmo, verdade Nós somos aquilo que fizemos, fazemos, repetidamente repetidas vezes, pois a excelência portanto que não é feito, é um ato Senhor, vós que fosse sábio a criar os rios e os mares, pareciste ter esquecido nosso sertão Vós que desce a alma na terra, para dela se tirar Não nos desce a mesma, Senhor Porém, hoje ó Deus, vejo o quão gerando os forços a nós, guerreiros de Caatinga Desce na resistência ao sol, a sapiência para da natureza tudo aproveitar A força de vontade para cumprir a vaga E ontem menos, não há ideia Obrigado, Senhor Deus, qualquer criança brinda, um ser humano comum não possa sobreviver Pô só os perseverantes, força de espírito, tá aqui, consegue, tá Brasil, sertão, caia, tinga Senhor, tu que ordenasse a guerreira da selva, da Caatinga, do sertão Sobrepujai todos os nossos oponentes Dá-nos hoje na floresta, na Caatinga, no sertão A sobriedade para persistir A paciência para emboscar A persistência para resistir A persistência para sobreviver A astúcia para simular A fé para resistir e vencer Dá-nos também, Senhor A esperança e a certeza do retorno Nós que defendemos a brasileira Amazônia, a Caatinga e o sertão Tivemos que perecer, ó Deus Que passamos com dignidade e mereçamos a vitória Parabéns a todos os trabalhadores Recomece, reconstrua sua vida a cada amanhecer Lembre-se que a dor O sentimento é dividido Ninguém sabe a dor do outro Cada um sabe sua dor Cada um sabe sua dificuldade A dor que eu sinto Não é a mesma dor que você sente Ninguém sabe onde a felicidade está Eu vejo a noite como um oceano Que banho de sombras no mundo do sol Agora eu tenho que lutar por um arrebol Com coisas antes de um ar, soberano Parabéns a todos os trabalhadores Contenem esse respeito para essa sessão Marcamos, vira Quem sabe onde a felicidade está Às vezes a gente tem que grulir Tacos de vidro para não querer as outras pessoas Não julgam os sapatos Se você não gosta de sapato Ou chapéu Se você não usa o chapéu Não julgue as pessoas É como é esse É como é isso que você vê a cada amanhecer Os pássaros Canta cada amanhecer Canta cada amanhecer Canta cada amanhecer